Bom pessoal, hoje vamos falar de IRIC, que é o Internet Release Chat É um chat bem antigo, tá? Ele foi iniciado aí o projeto em 1988 E foi o primeiro release lançado em 1993, tá? Hoje a gente tem vários demons aí que rodam e executam em servidores lá fora aí de IRIC A gente tem vários tipos de IRIC aí, tá? Vários tipos mesmo de servidores Mas a gente vai abordar somente o lado do client Somente o cliente pra você entender os comandos, ok? Então, empresas aí, várias empresas utilizam o IRIC como o chat padrão Internamente aí, tá? Da empresa Eu já vi empresas utilizando, tá? E utilizo ainda porque é um negócio que é pra conversar Não tem foto, não tem como visualizar vídeo, esse tipo de coisa Não tem como, tá? Não tem como mesmo Então o negócio é só conversa e nada mais, ok? Então vamos abordar sobre os comandinhos básicos pra você iniciar e começar a usar Fechou? Vamos dar uma olhada lá Então eu recomendo fortemente que você use o cliente IRIC, tá? A gente tem vários clientes aí disponibilizados como o Hexchat que é em modo gráfico O Xchat, eu acho que o Hexchat foi fora aqui do Xchat, né? Então a gente tem esses modos gráficos, tem vários outros aí A gente tem modo CLI via terminal, por exemplo, como por exemplo o IRIC, o WeChat, eu uso bastante o IRIC, por quê? Porque ele é padrãozão, ele é seco e altamente personalizável, tá? Eu não vou ensinar sobre personalização hoje, porque é algo meio complexo aí de se fazer Só que com o tempo você vai se desenvolvendo, ok? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é rodar o IRIC, né? A gente precisa rodar o IRIC, então tem instalado também, não é preciso falar isso, não é preciso falar nada Eu vou executar o IRIC e essa é a tela principal do IRIC, né? Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui é listar os servidores disponíveis, tá? Então eu vou botar aqui um barra server list, tá? Então no IRIC, quando a gente executa o IRIC, cara, não cliente, estou falando IRIC, IRIC, IRIC Eu até entrei loop ali A gente vai sempre precisar, quando precisar executar um comando, a gente vai ter que botar a barra na frente Então barra, comando, argumento, barra, comando, argumento, ou barra, comando, barra, comando, sempre, tá? Então barra server list, eu quero listar os servidores que eu tenho disponível aí que estão gravados, tá? Enter E ele vai mostrar aqui pra mim, né? Alguns servidores que eu tenho aqui disponíveis que estão gravados, né? Isso depois eu vou ensinar vocês a adicionar mais servidores, ok? Então eu tenho aqui a coluna de servers, né? Então por exemplo aqui, o Freenude, que é bastante usado aqui pelos programadores, né? Pelos projetos aí, Debs, Lecri, entre outros projetos Então chat.freenude.net Na coluna porta, que é a porta, como já o próprio nome já diz Na terceira coluna aqui é o network, é um alias, é como se fosse um nick, tá? E aqui os settings, né? Eu só tenho um settings aqui Então chat, Freenude, Freenude, estou pra porta 6697, essa porta aqui é criptografada, tá? A gente usa o SSL pra isso Então Freenude, como o alias, ele tá usando o TLS, ok? Isso aí depois eu vou ensinar no finalzinho a configurar isso aí Pra você usar a criptografia aí pra ficar mais seguro, fechou? Então ok, como que eu faço pra me conectar? Por exemplo, no Freenude aqui Eu vou digitar barra aqui que eu preciso, né? Comando sempre com a barra Barra, é, connect, tá? Posso usar o tab aqui pra autocompletar Tá vendo, ó? Barra connect E o nome da rede Então irc, eu posso botar aqui, por exemplo, chat, né? .freenude.net Ou eu posso usar o seu alias Qual é o seu alias? É o Freenude aqui, tá? Então eu vou usar o alias, que é melhor, né? Barra connect Freenude, ou seja, connect lá na Freenude Enter Preciso ter internet, não é preciso falar nada sobre isso Ok, conectou Ok, estamos conectados na Freenude Estamos usando aqui o nick SlackGF1, tá? A gente tem a barra de status aqui Você precisa sempre olhar a barra de status Primeiro momento aqui ele tem a hora, né? Está mostrando aqui o meu nick No caso SlackGF1 Aqui o 1 aqui representa o número do buffer onde eu estou Estou no buffer 1 porque só tem uma tela aberta Estou conectado no buffer 1 na Freenude Ok? Na rede Freenude, tá? Então o nick ele trabalha assim Com redes e salas, tá? Que a gente já vai ver logo logo, ok? Se eu quisesse trocar o meu nick De SlackGF1 para JeffersonRosh, barra nick, né? Barra comando, barra nick E o meu nick, novo nick Jefferson, por exemplo UnderlineRosh, tá? Enter Olha lá, ó Beleza, já estou definido como JeffersonRosh E ele mudou aqui o meu nick para JeffersonRosh Isso no íris, tá? Galera Os comandos que eu estou mostrando para vocês Pode ser usado em qualquer client aí, tá? Qualquer client Desde o íris até o iChat Até o RecChat E por aí vai Os comandos que você precisa gravar Você precisa conhecer Os comandos, ok? Não se apegue aqui em clients Porque senão não fica global Você precisa se atentar aqui nos comandos Ok Já estou com o meu nick, JeffersonRosh Eu quero me conectar a um canal A gente sabe que tem servidores e o canal É como se fosse os canais É como se fosse aí Grupos no Telegram Você tem grupos aí, sei lá Do Linux Do papai e mamãe Da família É a mesma coisa, tá? Como se fosse grupos Então eu vou me conectar a um grupo Como que eu faço isso? Barra join Tá? E o nome da sala Do canal Que a gente chama de canal aqui, tá? Não é grupo, é canal Eu vou botar aqui, por exemplo Deixa eu ver É Mazon S Tá? Eu posso usar dessa forma aqui também Então barra join Então entre Em Mazon S No canal Mazon S, tá? Barra join E o nome do canal Enter Ok Estou conectado agora No canal Mazon S Olha o status aqui Já mudou, né? Estou aqui, beleza Com o meu nick E aqui Eu percebo que mudou Foi incrementado O número do buffer Está pra dois Ou seja Eu tenho dois buffers abertos Um e dois Rede Freenude No canal Mazon S, tá? Ok? Aqui ele mostra O irse ele é bem Bem enxuto, né? Basicamente quando ele vem assim O básico dele é enxuto Podemos incrementar muito A aparência dele Mas ele é bem enxuto Aqui os usuários Que estão presentes Então tá o Jefferson Rocha E eu no caso E o José, tá? Eu quero mandar uma mensagem Pro José aqui no canal Então quando eu mando a mensagem Todo mundo que está dentro Dessa sala, né? No canal ali Eles vão conseguir observar, tá? Então eu vou botar Por exemplo Vou chamar o José Por exemplo Pra aparecer lá Brilhar na tela dele Então José Vou dar um auto completo Já que só tem ele na sala José dá um tab Daí Estou gravando O vídeo Percebe aqui Já apareceu aqui A minha mensagem Mas isso aqui não está Isso aqui está público Todo mundo consegue ver E se eu quisesse, por exemplo Mandar uma mensagem privada Pro José Como que eu faria? Barra carry Tá? Pode ser assim Que ele vai abrir um novo buffer Barra carry O José Tá? E o nome do usuário Então no caso O José Enter Olha lá Eu já iniciei Uma nova tela Com o usuário Tá? Então mudou aqui a tela Percebe que está No buffer 3 aqui Tá? Então Buffer 3 No servidor Freenute Estou conversando com o José Daí Estou gravando O vídeo Olha Ele está FK aqui Alto FK Tá? Ou ele está Ou ele está ausente Ele não está vendo ali O chat Tá? Então Jeff Como que eu faço Para voltar Em outro buffer aqui Tá? Isso em qualquer client Você pode fazer Você pode usar O alt Do seu teclado Alt esquerdo Tá? Alt Segura alt E o número Do buffer Então o buffer 3 Eu quero voltar Para o buffer 2 Eu sei que o buffer 2 É a minha sala O meu canal Amazon S Então alt E o 2 O teclado lá em cima Ó Mudou O buffer está no 2 Agora aqui Eu quero voltar Para o buffer 1 Alt 1 Alt 2 Alt 3 Parece que eu estou Alternando Tá? Entre os buffers Posso usar também O comando Barra 1 Aqui Tá? Isso porque ele tem Um alias aqui O Willis Isso aqui não é global Tá? Não é para todos os clients Isso aqui é específico Do Willis Barra 1 Ó Vou lá para o É... Buffer 1 Barra 3 Vou para o buffer do José Barra 2 Eu vou para o buffer Do Amazon S Se eu quisesse entrar Em outro canal Por exemplo Barra J Ou join Pode ser Barra J Também Que é um alias Barra J E o nome do canal Posso usar uma hashtag Ou não Tá? Eu vou botar aqui É... Deixa eu ver aqui Um canalzinho Debian Vamos ver Tá? Beleza Me conectei Perceba que no Debian Tem uma lista gigante De usuários Né? Para mim E vendo aqui É... A lista de usuários Ó Eu posso vir pelo terminal Mas como eu não tenho nada Aqui eu posso usar o page up E o page down do teclado Tá? Ele vai subindo aqui Ó Perceba Tá vendo? Tá todo mundo aqui Tudo isso aqui É a galera que tem No canal Debian Né? No buffer aqui do Debian Agora que eu estou Então olha só Tem um tópico aqui Que ele mostra Tudo certinho E ele mostra o número De usuários Também que está conectado Tá? Eu vou lá para baixo Né? Perceba aqui ó Ele tem 1483 pessoas Nix Dois Ops Que eu já vou falar Sobre o que é o Ops Ops É... Zero Ralph Ops e Zero Voice O que que funciona Esses Ops aqui ó Esses Ops Se a gente dar uma olhada aqui ó Perceba que os nix Deixa eu ir lá para cima Ó Os nix aqui ó Não tem nada na frente do nome Quando aparecer um arroba Na frente do nome Presta atenção Um arroba Quer dizer que ele é administrador Ele ou eles São Ou elas né São administradores Do canal São administradores É eles que cuidam É como se fosse o admin Ali no Telegram Tá? Eles que cuidam do canal Quando a gente vê um mais O mais O mais né O maiszinho assim É... Na frente do nick Quer dizer que é um voice Tá? Esse voice serve para ser via Na verdade E serve ainda É para quando o canal Ele está restrito A somente É... Pessoas Administradores E vozes Tá? Então o voice O próprio nome já diz Vozes né Vozes Eles estão dando voz Para essas pessoas Conversar também Então tudo Quando o canal é restrito né Ele está restrito ali Só administradores e voz Conseguem conversar no canal Tá? Mas no caso aqui É meio difícil ver Essa restrição né Só se for um projeto Aqui por exemplo Tem 200 pessoas Aí tem 10 administradores E 10 vozes Então só aquelas 20 pessoas Conseguem conversar ali Como se fosse uma reunião E os outros conseguem só ler Só fazer a leitura Não consegue bater o papo tá? É para isso que serve Ops e voz Ok? Beleza Eu vou dar um oi aqui O cara já falou ali Alguma coisa Eu vou dar um Quer ver? Eu vou falar com ele aqui BCMM Vou dar um tab E vou dar aqui um oi Hi né Isso aqui é uma rede gring Então vou fazer assim Então eu falei com BCMM E falei hi Diretamente para ele Mas não está privado Todo mundo consegue ver Eu vou só dar um Hello agora Hello all Hello all quer dizer que Mandar mensagem ali Para todo mundo Para todo mundo ver aqui Então eu não estou falando Diretamente para uma pessoa Estou falando para geral Ali no canal Estou no buffer 4 aqui Posso dar um barra 3 Por exemplo Voltando Opa Barra 3 Barra 2 Ou Alt 1 2 3 4 Por aí vai Posso ir dessa forma Segurando o alt E alternando Ok O José não está falando comigo Então como que eu faço Para tirar a janela Dele né Barra window Close Ou seja Feche a janela Beleza Já pulou Já não tenho mais o buffer Opa Do José aqui Né Ó Estou com o 3 WM Dei que está com Está com duas teclas Quase iguais ali Não Está vendo O buffer do José Já não existe mais Né Ah eu quero fechar também Eu quero sair do Do chat aqui Dessa sala Barra live Tá Dentro da Do canal Barra live Ó Ele fechou ali Aquela sala Né Aquele canal Tá Ah eu quero sair daqui Também do debia Barra live também Ó Aí eu já volto lá Para o principal E assim eu vou alternando Está vendo Não tem mais nenhum Barra j Posso botar assim Vou botar qualquer outra coisa Sei lá Slack bills Ó Aqui está dizendo Que eu preciso Ter um nick registrado Né Aqui no free node Senão eu não consigo entrar Né Isso por questão de spam E um monte de coisa Tá Porque senão eu poderia Criar um monte de nick E ficar mandando spam Assim eles conseguem banir E nunca mais faz spam Então Eu não consigo entrar A gente precisa registrar O nosso nick E como que eu faço Para registrar o nick Eu vou botar aqui ó Barra msg Tá Eu estou mandando uma mensagem Para onde? Para o nick server Então o nick serve Que ele é um Um servidor ali Ele que registra Os nicks Tá Então barra msg Nicks server Eu vou especificar aqui O meu por exemplo O meu password Meu password Vou botar aqui Sei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tá E vou pôr aqui Opa perdão Barra msg Nicks server Registra Né Não pode esquecer Descomando Então barra msg Nicks server Registra O meu password E o meu e-mail Tá Eu vou usar lrcgefferson Arroba gmail .com Para registrar Esse nick Não vai dar Porque eu já tenho O nick registrado Nesse e-mail Eu vou dar um enter Não aconteceu nada Porém Abriu um buffer Isso você consegue ver Aqui no act Tá vendo ó Né Ele vai falar Opa Foi criado um novo buffer Né Action 2 Ali Tá Então Alt 2 Ok Ó lá Criou aqui Ele abriu um novo buffer Já com o nick server Falando pra mim Ó Não dá pra criar Nesse e-mail Porque tem várias Várias contas Já registradas Tá Mas se você fizer Isso aí com o nick Qualquer nick E com o e-mail Que nunca foi usado Aqui na frenude Você vai conseguir registrar Tá Ok Deixa eu botar Um outro e-mail Deixa eu dar Um window close Aqui Tá Ó Percebi que o act Lá saiu fora Porque eu só tô numa janela Eu vou fazer Usar a mesma coisa Barra msg Vamos ver se eu consigo registrar Link server Register Uma senha aqui Eu vou botar uma senha qualquer Tá E eu vou usar o meu e-mail aqui Ó Um e-mail pra ver se vai funcionar dessa forma Eu vou parar o vídeo né Pra Que eu vou alterar essa senha E depois eu já retorno Beleza Ele já Apontou pra mim né O act 2 Abriu um novo buffer Alt 2 E ok Tá Ele foi registrado aqui Com uma senha minha Ok Ó Tô registrado agora No root Arroba e-zac Dei papapá Com o password x Né Aqui tá falando sobre É Sobre a rede E tal Se eu quiser entrar Eu vou pegar e fechar essa janela E ok Tá registrado Beleza Então eu tô registrado Jefferson Rocha também Como que eu faço agora Pra me autenticar Agora no servidor Tá Porque eu não tô autenticado Tô com Um registro ali Só que eu não estou autenticado Tá Então vai ser a mesma coisa Identificar By MSG Nick serve Identify Tá E o meu password aqui Tá Enter Ele abriu uma nova janela Aqui perceba Deixa eu entrar na outra janela E beleza Ele já tá Identificado aqui Né Mas ele tá pedindo Pra mim checar O meu e-mail De registro Beleza Eu vou checar Esse e-mail de registro Agora Da coach Registro Tá Então já foi registrado Aqui Ok Ó Ele tá mandando Uma mensagem Aqui pra mim Ó Barra MSG Nick serve Verify Register O nome E uma senha Aqui tá Eu vou copiar Esse aqui e-mail E vou colar Aqui dentro Tá Beleza Identificado Tá tudo certinho Se eu entrar Por exemplo Ó Barra J É Slackor Tá Eu vou usar Dois aqui Dois Jogos da velha Aqui Pra conseguir entrar No Slackor Tá Ok Agora sim Eu posso falar No canal do Slackor Tô no canal do Slackor Oficial Aqui no No Freenote Tá Ó Tem uma galera Aqui O Workman Tem um Alien Bob Que tá presente Tem uma galera Aqui Tá Ó Vamos ver no Slackbuilds O Slackbuilds O Alien Bob Tá por lá Ó O Alien Bob Aqui O Alien Bob Tem mais Ele tem voice No canal Lembra que eu falei Do voice Ó Tá 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 uma galera Tá uma galera Que tá presente Tá Interessante Né Ó Jeff Quantas janelas Eu tenho atividade Barra o window List Lembra que eu falei Pra vocês Ou só É Barra o window List Né Ó Eu tenho Ó Eu tenho Três buffers Aberto Um é sempre Principal Sempre vai ter Eu tenho dois Eu tô com o Slacker E o três Com o Slackbuilds Tá Então a gente consegue Ver pro window List aqui O que eu tenho Não aberto Deixa eu ver Se eu tenho Um ilis Aqui ó Eu tenho um ilis Também que é WL Aqui no 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 Irse Tá Então se eu Dar um Barra clear Aqui ó Ele apaga o buffer Ó Vou dar um Barra clear Ó Legal Opa Mas agora sumiu Ali esses usuários Como que eu faço Barra name Tá Tá vendo Ele mostra pra mim Ali Page o page down Ele mostra pra mim Quem está online Ali comigo Aliás No canal Então a gente já viu Como mandar mensagem Eu posso mandar uma mensagem Também Privada Barra j amazon s Dessa forma aqui ó Barra msg Tá Ó Eu vou mandar pro José José O nome O nick da pessoa E daí mano Mais um teste O José É o moderador do canal Aí né Enter Tá vendo ó Ele abriu no Actual 4 Ele abriu na janela 4 Vamos lá pro 4 então Ó Tá vendo ó O José agora mandou um Opa Tá vendo ó Ele já mandou um Opa Ali pra mim Firmeza Ó Aqui eu tô conversando É Privadamente com o José Ninguém tá vendo Que eu tô privado Aqui na janela Tá Beleza Agora se eu voltar Ó Percebe que apareceu Act 4 Quer dizer que Tem uma mensagem lá No buffer 4 Alguém mandou mensagem pra mim Ou abriu esse buffer É bom ir conferir Né Ó Se eu botar um window list ali Eu consigo ver aqui ó Ó Primeiro buffer Segundo Terceiro Quatro aqui é do José A mensagem com o José E o quinto é do Amazon S Então barra 5 né Barra 4 aliás Tranquilo Ó Tá vendo ó Eu tô privado com ele Fechar Barra Window Close Tá Fechei Se eu rodar o window list de volta A minha lista já sumiu com o José Ó O Act ali não tá mais ali Quando abrir o Act Quer dizer que Abriu um buffer Aí eu tenho que checar Pra ver o que que tem Às vezes alguém mandou privado pra mim Alguma coisa assim Do tipo Tá É Beleza Jeff Vamos fazer a última configuração aqui É Deixa eu mandar mais uma mensagem Eu não preciso tá no canal pra falar com o José Tá galera Posso mandar assim ó Tá Desde que você saiba O nome do José Ó MSG Deixa eu entrar até lá Pra ver que eu não lembro o nick do José ali Eu só sei o nick dele Barra MSG José José A F A G Né Eu acho que é isso né Nick estranho José Tô gravando Tá sendo a minha cobaia Ó Action Action 4 Tá Então José A F A G A F G A A F G A Só pra vocês verem A F G A Vamos fazer de volta ali A F G A Beleza Ele abriu ali no 4 De volta Tá Então 4 Beleza Então eu não preciso tá dentro do canal Pra falar com ele Eu posso mandar global Isso que eu sei Que ele está No servidor Da Onde eu tô usando Da Freenud No caso Então se ele tiver na Freenud Eu souber aí o nick dele É só dar um barra MSG O nome do nick O nick da pessoa E a mensagem aqui Que vai abrir um novo buffer Pode ser com o carry também aqui Ok E pra me autoconectar aí Me autoconectar aí com esse nick Pra não precisar sempre passar MSG Nick Server Identify E o meu password aqui Como que eu faço Pra esse nick ali Sempre que eu não entrar na rede Eu tenho que digitar isso aí Se o computador for o único aí Que só você usa Você pode passar um argumento aqui Passar um argumentinho Deixa eu dar um barra Pra apagar o buffer Limpar Eu posso passar um argumento Pra mandar Pra ser autoconectar Esse aqui eu tive que escrever Porque ele é meio extenso Esse aqui eu não uso sempre Então barra network Ó Network Add Autosend CMD Eu tô mandando um comando aqui Aspas Barra MSG Então qual comando eu vou usar? Barra MSG Perceba aqui ó Act4 Foi mandada uma mensagem lá no buffer 4 Vamos dar uma olhada lá Sendo assim Vou querer remuneração Ele quer 10 mil Porra É meio me fode Beleza Vamos retornar lá Pra mandar mensagem E eu vou mandar aquela mensagem Nick serve Identify O password Né Vou botar pra cima eu aqui É Ponto vírgula aqui Que é pra um outro comando Wait Vou botar 400 aqui Tá bom Tá Fecha ali a aspas duplas Tem que ser wait aqui Né E bota o espaço E o nome da rede Então Freenude Pode ser Freenude ali mesmo Tá Enter Ó Network Freenude Save Então eu vou dar um barra Desconecto aqui Tá Pra sair fora Do Freenude Beleza Ele fechou Posso dar um kit Pra sair totalmente do IS Vou entrar de volta Barra Connect Freenude Beleza Vamos ver se ele vai Entrar Se autenticar aqui Ó Abriu uma nova janela Act 2 Alt 2 Ó Beleza Slack Slack De F1 Ou seja Ele tá com nick Diferente Porque ele tá Salvado Já vou mostrar por que Então eu vou botar aqui Ó Já vou mostrar agora Barra kit Eu já vou sair Ó Nano Eu vou lá pro meu diretório Galera Agora na linha de comando Tá Eu tô na linha de comando Aqui Eu sempre tive né Mas eu tô falando que agora eu tô no terminal No próprio shell aqui É Eu vou entrar Já tá por padrão aqui Mas eu vou entrar no meu home Vou entrar lá Em ponto iris Que é um arquivo Que tem arquivo de configuração lá E o config aqui do iris Eu vou dar um nano config Né E aqui ele tem todos os documentos Ó Então se você quiser por exemplo Utilizar É Criptografia aí na sua conexão Você vai adicionar Ó Você vai ter que procurar Normalmente o Freenude tá aqui em cima Tá Ó O chat Freenude né Ele vai ter essas informações Sem isso aqui Tá Ele vai tá assim Beleza Ele vai tá dessa maneira aqui Ó Você vai adicionar as informações que eu vou passar Tá É Use SSL Use Traço SSL Traço underline Eu acho que é Underline Igual a Yes Ponto vírgula Tá Eu tenho que finalizar Ponto vírgula É O que que é mais aqui SSL underline Verify tá Igual A yes também Ponto vírgula Pra finalizar A porta aqui 667 Não tem como Criptografar nessa porta Eu vou usar a porta 6697 Tá Que ela vai conseguir Usar Eu acho que eu uso SSL Com underline Aqui também Eu vou deixar assim Que eu não esqueci Normal É isso mesmo Tá Aqui ele finaliza certinho Agora a gente já tem A criptografia Quando eu vou lá pra baixo Desse documento Ó Aqui tem os alias Você pode Você pode estudar Criar os seus próprios Tá Tudo isso aqui é o alias Aqui tem Que é os comandos Então ao invés de botar um comando completo A gente bota barra E o alias Por exemplo Barra time Barra live Barra m Então não precisa botar Barra msg Eu boto barra m só Tá Aí por aí vai Então eu vou lá pra baixo Desse documento Lá embaixo No core Ó No settings Isso Configuração do íris Ele vai ter meu nome Aqui O meu real name Tá O nome real E o nick Aqui eu vou botar Então Jefferson Adeline rocha Que é o meu nick Ali Meu nick não é o verdadeiro Meu nick verdadeiro É slackjeff Aqui no íris Mas eu tô usando Só pra fazer Esse vídeo Jefferson rocha Aqui também Tá Ok Se eu dar um íris Agora Ele vai se conectar Como Depois que eu me conectar Claro Posso dar um auto Join Também Em uma rede específica Mas eu não curto Eu prefiro deixar assim Beleza Ele abriu Act 2 lá Vou pra Janela 2 Beleza You are now Identify for Jefferson rocha Ou seja Agora eu estou Identificado Com esse nick Tô com o nick Identificado Então se eu entrar lá Em barra join Ou barra j É slackjeff Deixa eu ver se vai dar assim Ó Não dá assim Eu tenho que ser com 2 Slacker só conecta assim Se ele conseguir se conectar Normal Quer dizer que tá Registrado aqui Porque o canal do slacker Tem que ter Registro no nome Ok Então ele tá conectado Eu posso conversar com a galera Tranquilamente Que já era Bem fácil né mano Bem fácil mesmo Bom Pra finalizar aqui Os comandinhos básicos Antes de mostrar Mais um outro cliente Aqui pra você Eu vou mostrar mais dois Na verdade Esse vídeo vai ser longzinho Não tem como A gente escapar disso Por exemplo Vamos supor que você Foi na padaria E Mano Não tem como Responder agora Entendeu Não tem como Responder agora Você vai fazer o que Você vai ir na padaria E tem que falar pra galera Eu tô fora do PC Como a gente faz A gente usa o comando Barra away Barra away E uma mensagem Uma mensagem De alguma coisa Estou fora do PC Ou fui na padaria Por exemplo E já volto Isso aqui é pra mostrar pra galera Eu não tô no PC no momento Vou dar um enter Beleza E ele mudou o status aqui Tá vendo que tá o zzzz aqui Quer dizer que eu tô away Agora quando alguém Me mandar uma mensagem pra mim Vai ser exibido No buffer da pessoa Ou no próprio chat mesmo No canal Vai ser exibida a mensagem Que eu botei Eu vou lá pro 1 aqui You have been marked Been away Ou seja Agora eu tô away Se eu dar um barra away Sem nenhum argumento Sem nenhuma frase Ou algo do gênero O zzzz vai sumir Olha só Sumiu o zzzz Não tem mensagem Então o buffer 1 é importante Ele que vai especificar Muita coisa pra você Não tem mensagem Ninguém mandou Nenhuma nova mensagem pra mim E se eu entrar de volta A away No banheiro Ou tomando banho Por exemplo O zzzz vai aparecer aqui Olha lá Apareceu Tô marcado como away Eu tô fora E quando eu voltar Já é Ele mostra ali as mensagens E tal Tem um log específico lá No Deixa eu fechar Por aqui mesmo Se eu entrar em ponto No is Tem um log ali Da away Tá vendo Quando eu entrei Quando eu saí Se veio uma mensagem Ou não Então ele mostra tudo No log aqui Eu posso pagar isso aqui Então ele tem um logzinho E é interessante A gente sempre olhar Barra kit Ou pra mim sair fora Já é Então esse É o irse Todos os comandos Que eu mostrei aqui Eles são globais Você pode usar em qualquer Servidora Servidor não Client Qualquer cliente Aí do irse Eu vou mostrar Eu vou mostrar o Hackchat Agora pra vocês Tá presente em todas Distribuições A mesma coisa Que funciona Eu vou botar aqui Apelido Jefferson Rocha Aqui tá a segunda opção Eu vou deixar sempre assim Aqui ele tem as redes Eu vou conectar na FreeNUD mesmo Eu tenho um Editar aqui Onde eu posso Botar o meu password Em autoconectar Tem tudo isso aí Eu tô usando aqui A criptografia já E o meu password Aqui tudo certinho Ele vem pro padrão Sem nada Aí você vai ter que marcar Utilizar SSL Pra todos os servidores Aí a configuração Aqui do próprio Hackchat Eu vou conectar aqui O padrão Ele vem assim Deixa eu botar O padrão dele aqui O padrão do Hackchat É isso aqui Ok Ele vai mandar ali O identify Beleza Já foi identificado E já era Deixa eu ver se foi Ok Ele se conectou Então eu tô conectado Ali tranquilamente E posso te abater o papo Então isso aqui Galera Isso aqui É o Hackchat Ele é um cliente Em modo gráfico E aí você pode rolar Aqui usar o mouse Tem tudo isso aí Você pode clicar Aqui nos caras Tá vendo A mesma coisa Funciona aqui embaixo Deixa eu botar pra cima Aqui tá a lista Do nome total de usuários Se tem o APs ou não Olha só Aqui tem um nick Eu posso alterar por aqui Ou eu posso ir alternando Eu vou entrar numa sala Aqui já tem as salas Auto Connect aqui Eu vou botar Amazon S Tá O mesmo comando Que eu usei no índice lá Ele entrou no Amazon S Aqui tem os usuários Aqui o José tá lá Se eu clicar Vai abrir um buffer aqui Então é bem mais Mais tranquilo Vocês vêem que É bem mais tranquilo De ser utilizado Mas por que Eu não indico Usar o Hackchat Porque vocês tem que Aprender o comando Quando você tem Uma ferramenta poderosa Assim na mão Você vai acabar usando Tudo que ela tem A oferecer no modo gráfico Aí quando você Precisar usar ele Em modo texto Você tá fudido Você não vai conseguir usar Então aqui eu posso Trocar ideia Uma coisa importante Do IRC É que ele não registra A história das conversas Então Tudo que rolar Por exemplo Aqui no canal do Slackware Tudo que tá rolando De conversa aqui Fica registrado Aqui na máquina Mas se eu entrar Em outra máquina Não vai ter registro Quando você tá off Você não tá conectado No IRC Naquela rede As mensagens A galera vai trocar O mundo continua Sem você Entendeu Então quando você entrar Você vai perder O que a galera falou O que eu indico Entrar aí no servidor E deixar rolando lá Um íris E você sempre se conectar Pelo seu servidor Tá E deixar 24 horas lá O seu usuário online E isso que eu indico Pra você conseguir ter O histórico Do que a galera falou Nesse tempo que você Não tava conectado Tá O cachorrinho morreu Então perceba que É um cliente Bem mais simples Você pode usar A mesma coisa Barra clear Mesma coisa Pra trocar o nome Barra nick Jefinho Trocou já meu nick Ali Bem nessa história Barra j Unix Eu vou entrar aqui Num outro chat Do Unix Então assim eu vou alterando Com o Comando Comando é muito melhor Comando é bem melhor Entenderam? Então bem tranquilo Sem Sem mistério Aí Tá vendo Deia clicar Falar com o cara E tal Away Barra away Padaria Entra lá no Freenut E ele já Já falou Que eu tô aqui Away O nome já ficou Em cinzinho Aqui vocês estão vendo Barra away Deixa eu ver aqui Back Aqui é barra back Mudou Beleza Agora voltou Então away Eu entro em away Eu volto Tranquilaço E por último Queria mostrar pra vocês O mais completo Em modo CLI Que se chama WeChat Esse chat aqui Ele é bem completo Ele é bem parecido Com o Hackchat Só que o diferencial Dele aqui É que Pra CLI Ele é bem completo Ele é mais atual Até que o Iris Mas eu prefiro ainda O Iris Então Aqui Barra server Barra server Deixa eu ver se vai dar Barra connect Aqui Freenode Eu acho que não Mas vai ser Barra server Ah tá Ele vai conectar Ok Ele conectou Já vai conectar ali E eu tô conectado Ok Eu tô como Slack Jeff Perceba que aqui Funciona como o Hackchat Então Eu vou entrar aqui Amazon OS Entrei Percebe que abriu Uma outra janela Ele é bem mais coloridinho Os links lá E eu posso ir alterando Aqui com alt pra cima Tá vendo o direcional Barra J FFF Entrei em outro canal Eu posso ir alterando 1, 2, 3 Mesma coisa com o Iris Mas ele vai alterando E você consegue ver Onde você tá Diferentemente do Iris Que já não mostra Pra mostrar Você teria que fazer Uma configuração Botar alguns scripts Lá em Pair E tal Pra funcionar Já no Rechat Ele já vem bem mais completo Tá vendo Bem legal Barra Window Close Ok Aqui não tá rolando Barra Live Ok Você saiu Eu só não sei Por que não tá funcionando Esse Window Close Ó Mas enfim Tá Uma coisa interessante Aqui ó Ele tem suporte a mouse Então barra mouse Olha só que legal Barra mouse É Enable Tá Olha lá Eu consigo agora Clicar Clicar no José Eu consigo falar Com o José Barra Barra Live Ele não fecha Eu não sei porque Ele tá fechando Aqui no Close No Rechat Deixa eu ver Aqui no frio Ele deve estar postando Erro o comando Ajuda no comando Help Window Ele já não tem Aqui o Window Sai pra outra coisa Tá Deixa eu ver Se o Barra Close Funciona Funciona Vamos ver No FFF É Barra Close Que somente Não Window Close Tá Já no No Iris A gente tem Window Close Beleza Barra Kit Vou fechar Deixa eu botar No Iris rapidão Aqui pra ver Um negócio Sabe que eu nunca testei Vou botar só Barra Close Pra ver se vai funcionar Talvez aqui Tenha um Iris Jeff Vou entrar em um canal Aqui Barra Close Não Não funcionou Aqui tem que ser Window Close Mesmo o Iris Então é isso gente Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Foi bem básico Um tour Foi um tour Na verdade Pelo Alguns clients E alguns comandos Um tour Você pode ter Uma vasta documentação Na internet E você pode Acompanhar Alguns tutoriais Alguns milhares De tutoriais Presentes na internet Então tudo que você precisava Como abrir Uma janela Com o usuário Já mostrei Mas você não se lembra Dá uma olhada Que tem muito artigo Na internet Mostrando os comandos Então é bem legal De ser utilizado Espero que você use E é isso aí O vídeo de hoje é isso Não esqueça Meus cursos Slackjef.com.br Fui Um abraço a todo mundo Um abraço a todos